E aí galera, beleza? Mais uma novidade aí nos banquinhos aí, agora é o assento que eu consigo personalizar eles. Então é só mandar o desenho que vocês querem, o logotipo, certo? Gostou? Curte aí, compartilha, marca os amigos aí, escreve aí embaixo o que vocês acharam. Legal? Muito obrigado, valeu!